Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa, hoje com cabelo solto, preto na altura do ombro, uma blusa azul, pele parda, o olho um pouco puxado, ao fundo uma cortina branca com umas flores azuis para não deixar de acompanhar o azul da minha blusa. Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um momento, a mais uma oportunidade de aprendizado. Bom, e para começar, o que é coesão? Coesão é conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Quais elementos são esses? Vamos ver. São palavras, frases, orações, períodos e parágrafos entrelaçados, como se você colocasse um dedo preso no outro, os dedos um entre os outros, entrelaçando, ligando, conectando, dando a ele uma força e uma cadeia lógica, uma sequência lógica. Também é coesão. Bom, a coesão também é a união entre as partes de um texto que dá continuidade lógica e sequencial. Então, há uma união e essa união, ela não é solta, desconectada. Ela precisa de uma lógica, de um sentido, para que você, eleitor, não se sinta perdido na leitura. Aí você vem e pergunta, professora, como eu faço a coesão? Como eu estabeleço a coesão? Como eu crio a coesão? Eu uso os recursos coesivos. Então, recurso coesivo é mecanismo linguístico que articula informações do texto e no texto também, tá bom? Relaciona o que veio antes e o que virá depois no texto. Ou seja, uma informação que vem antes está correlacionada com a outra que vai vir depois e ela dá uma sequência, um encadeamento, uma sequência lógica. E também, utilizado esse recurso coesivo, utilizado no propósito comunicativo para organizar o texto. Ele precisa dessa, desse elemento, desse recurso para dar essa sequência lógica. Outro ponto, conjunto de recursos linguísticos que orientam a construção da continuidade de sentidos. Por que eu diria isso para vocês? Eu estou dizendo isso? Eu diria não, estou dizendo, porque o recurso coesivo, ele orienta até o leitor na construção de sentido e na continuidade. Se eu não apresentar recursos coesivos, o leitor do meu texto pode ficar perdido na leitura. Também, recurso coesivo é responsável pela união das ideias no texto. Então, eu estou unindo, eu apresento uma ideia de causa em um parágrafo, apresento um outro recurso coesivo que coloca ou disponibiliza as consequências daquela causa. Tudo bem? Orienta como informações podem ser organizadas. Então, de posse desse conhecimento, eu vou organizar as informações em um texto. recurso coesivo também é um elo ou laço que compõe cadeias coesivas. Ainda determina a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Como assim? Eu posso sair de uma ideia fixa, de confirmação, de constatação de um fato e passo para uma ideia de condição, como o se. Então, você pode colocar uma afirmação, colocou um ponto de continuação, começa logo em seguida a outra oração, como se você fez essa transição, certo? Então, essa transição também é marcada por recursos coesivos. Vamos ao texto de Zygmunt Bauman. O amor líquido, nada é para durar? Relacionar-se é caminhar na neblina sem certeza de nada. Escreveu Zygmunt Bauman em Amor Líquido. 2003, um livro em que alerta para a crescente fragilização das relações sociais e afetivas no mundo moderno. Traçando um paralelo entre a velocidade das transformações e a durabilidade dos relacionamentos, o sociólogo aponta que não temos mais o hábito de reformar ou consertar algo que se estragou. Tomados pela necessidade de acompanhar o ritmo alucinante dos acontecimentos, jogamos o objeto fora e substituímos por outro novo. O que importa não é um produto que simplesmente funcione, mas o poder de escolher, comprar e possuir o que é novo e atual. Desse modo, o importante não é mais apenas o ter, mas a constante atualização do que se tem. Este novo modelo em que tudo se tem, mas nada se retém, foi transferido para as relações afetivas em que, com o auxílio das redes sociais e aplicativos, cada vez mais se escolhe as pessoas pela capa. Se, ao ultrapassá-la, encontramos algo que não nos agrade, basta desconectar, bloquear ou trocar por outro. Sem aprofundar um compromisso entre as partes, o relacionamento se torna frágil, uma mera conexão, a nova forma vigente de se relacionar na modernidade líquida. Todos podem, a qualquer tempo, trocar seus parceiros por outros melhores. O amor líquido é aquele que escorre por entre os dedos feito água. É instável, não tem forma e substância, não dura. E encontrar alguém para fazer essa água se transformar em algo sólido e permanente é um grande desafio. É preciso ter coragem para se caminhar pela neblina, arriscar-se para ser capaz de sair desse mundo líquido. Bauman descreve que a insegurança, inspirada por essa modernidade líquida, estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. E agora vamos à coesão no texto, gente. Pensemos assim, a coesão e a relação de adição. Aí você tem aqui, a crescente fragilização das relações sociais e afetivas no mundo moderno. Então, tanto crescente nas relações sociais, quanto nas relações afetivas neste mundo moderno. Esse E conecta duas ideias, duas afirmações categóricas, informações e afirmações chaves. A partir disso que ele começa a desenvolver os argumentos. Outro ponto, traçando um paralelo entre a velocidade das transformações e a durabilidade dos relacionamentos. Também ele faz uma conexão, afirmando com bastante segurança o que ele pensa. Ele está fazendo um paralelo e ele afirma que qual é o paralelo da velocidade das transformações e em relação à durabilidade dos relacionamentos. Vejamos aqui, a relação de alternância e opção. Opção da ideia de escolha, certo? Então, não temos mais o hábito de reformar ou reformar ou consertar algo que se estragou. O que o autor faz aqui? Ele dá a possibilidade de alternância ou reforma ou conserto. Apresenta duas possibilidades de hábitos que não se tem mais. Vejamos, gente. Relação de adversidade e oposição de ideias. Marcada pelo MUS. Tanto aqui quanto aqui. Tá bom? Aí vem, ad, quer dizer oposto. Daí adversário, adversidade, adverso. Tá bom? O que importa? Aí vamos ao texto. Vamos ver esse mais dentro do texto. O que importa não é um produto que simplesmente funcione. Hoje as pessoas não estão mais se importando com isso. Ele afirma isso aqui. Mas, ou seja, se opõe a esse, o que não mais importa. O poder de escolher, comprar e possuir o que é novo e atual. Então, ele coloca, o que o MUS faz? O conectivo que dá relação de adversidade. Ele coloca a informação que vem depois, acima da que veio antes. Então, um produto que funcione, ele tem menos valor do que a possibilidade de escolher. Certo? O poder de escolher, de comprar algo novo. Ele coloca como se fosse numa balança. O MUS, ele fica no meio da balança. E ele coloca acima a informação que vem depois. Estudei muito, mas não tirei uma nota satisfatória. Qual é a ideia de quem estuda muito que tire uma nota satisfatória? Mas, naquele momento, por diversos fatores, ou até a questão da pessoa ter ficado nervosa, ela não tirou a nota satisfatória. Então, o MUS coloca o grau de importância no fato de não ter tirado a nota satisfatória. Vamos ao outro exemplo. O importante não é mais apenas o ter, mas constante atualização do que se tem, ou seja, consumir mais. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu consumo, quanto mais eu adquiro objetos e produtos, melhor não somente o ter, mas o estar adquirindo constantemente. O que é que esses mais fazem, introduzem, né? Ou seja, cada um introduz as situações de oposição entre as afirmações apresentadas. E eles colocam a informação que vem seguida deles como mais relevante e mais destaque em relação ao que foi dito anteriormente. Aqui, gente, relação de condição, a coesão e a sua relação de condição. Estabelecida pelo famoso se, tá? Cada vez mais se escolhe as pessoas pela capa. Se, ao ultrapassá-la, encontramos algo que não nos agrade, basta desconectar, bloquear, trocar por outro. Então, se, qual é a condição para que eu desista dessa pessoa quando eu encontro algo que não me agrade? Segundo o texto. Então, o que é que ele faz e se se faz? Há uma condição clara do que se faz quando se encontra algo que não se espera em alguém. Outra relação no ambiente da coesão. Relação de temporalidade. Estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxo. Como é que você estreita e, ao mesmo tempo, solta? É complicado. Então, quando ele coloca e, ao mesmo tempo, a relação de simultaneidade entre os fatos, entre os acontecimentos. Eu tenho, no tempo, a relação de passado, de presente, de futuro. Enquanto eu choro, você ri. Ao mesmo tempo em que eu estou chorando, você está rindo. Como pode, então, da ideia de simultaneidade, que os acontecimentos estão se apresentando ao mesmo tempo. O nosso momento, agora, é de recapitular. Nós estudamos a coerência e a coesão. A coerência, nada mais, nada menos, simplificando, claro, que é a relação do que está no texto com o gênero, com a realidade e com os fatos. Certo? Tem que fazer sentido, de alguma forma. Já a coesão é uma costura dentro do texto. Por meio de que acontece, ou de quais elementos nós temos a coesão? Por meio de elementos ou de recursos coesivos que marcam ideias de temporalidade, que apresentam ideias de adição, como o i, que apresentam ideias de adversidade, como trabalhamos o mas e o porém, contudo, todavia, e de ideias e por ideias de condição, que é o se, o caso. Caso você passe naquela loja, compre aquela blusa para mim. Então, são essas as relações, basicamente. Vamos ao nosso desafio. — Nunca é tarde, sempre é tarde. — Conseguiu aprontar-se, mas não teve tempo de guardar o material de maquiagem espalhado sobre a penteadeira. Olhou-se no espelho. Nem bonita, nem feia. Secretária. — Sou uma secretária, pensou, procurando conscientizar-se. Não devo ser no trabalho nem bonita nem feia. Devo me pintar, vestir-me bem, mas sem exagero. Beleza mesmo, é para fim de semana. Nem bonita nem feia, disse consigo mesma. Concluiu que não havia tempo nem para o café. Cruzou a sala e o hall, em disparada, na direção da porta de saída, ao mesmo tempo em que gritava para a mãe, envolvida pelos vapores da cozinha, eu como alguma coisa, lá mesmo. Sempre tem alguém com alguma bolachinha disponível. Café nunca falta. A mãe reclamou mais uma vez. Você acaba doente, Su. Assim não pode. Assim não. Vamos lá. De acordo com o que abordamos na videoaula, explique a relação estabelecida pelas palavras em negrito. Quais são elas? Umas em dois momentos no texto. E aí uma mensagem que deixo para vocês é, bem, se a luz do conhecimento iluminou você, faça com que ela resplandeça exercitando ainda mais. Um grande beijo, deixo saudades e tenha certeza de que a positividade tome conta de vocês, que ela venha tomar conta de vocês e que essa tempestade toda vai passar e dias melhores virão. pensamento positivo, pensamento firme e acreditando que a esperança, como é dito, é a última que morre. Todos estamos aqui para aprender e crescer. Vamos aproveitar e um beijo no coração de todos.